Olá, meninas! Tudo bem? Olha eu aqui de novo. Vou trazer pra vocês, ó, um modelinho desse laço aqui, ó. Muito lindo. Esse tá com a gominha, mas pode ser um laço de pescoço, tá? Um laçarote de pescoço. Eu vou usar duas fitas porque não são dupla face, mas se for dupla face, uma fita só, um corte só, já é o suficiente pra fazer esse lindo laço. Nós vamos precisar de 42 cm, tá? Eu estou usando uma fita aqui da Cinderela. O que eu vou fazer, ó? Ó, vou fazer a letra L aqui, ó. Tá? Eu estou usando duas fitas por ela não ser dupla face, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer a letra L, tá? Eu coloquei o nome desse laço de laço reverente, tá? Aí, aqui, eu vou deitar e vai fazer isso aqui, ó. Ó. Feito isso, eu venho aqui, ó. Coloquei aqui. Eu vou ajeitar aqui, ver se as perninhas estão do mesmo tamanho. Aquela coisa de sempre, toda, né? Feito isso, eu vou apoiar minhas duas mãos assim e vou fechar, tá? Agora é só passar o nylon. Colocar a borrachinha, porque esse é um laço de orelha, da Cocker, né? Que tem uma orelha bem grande. Dá um nó dentro do outro. Mais um nó pra finalizar, tá? Então, eu usei 42 centímetros. Eu usei dois pedaços de fita por ela não ser uma fita dupla face, tá? Aí, ele ficou assim aqui atrás, ó. Tá? Aqui deu uma diferença. É só, ó. Porque não foi cortado junto a fita. Na hora de cortar na máquina, se cortar junto, não acontece isso, ó. Ó, que coisa mais linda. Aqui, ó, se você quiser deixar um laço mais engomadinho, mais salientezinho, ó. Tá vendo? Ele fica um laço tipo 3D, tá bom? Lembrando que todos os materiais vocês encontram facilmente, tá? No site da Elastique. Até mais, pessoal.